e fala galera beleza vamos para mais um vídeo aqui do canal buscando a meta mais uma vez agora vamos para a parte 2 sobre a parte do mobile aqui do Profit Pro tá como você pode utilizar o seu Profit né pelo celular então antes disso né não se esquece se inscreve aqui no canal deixa aquele like na compartilha o vídeo com seu amigo porque aprender a usar o telefone né para você poder fazer os seus trades é muito importante né porque realmente todo mundo hoje utiliza o telefone para poder fazer as suas operações então vamos lá voltando aqui abrir na parte do menu lá no canto esquerdo superior temos aqui o menu nós vimos um pouquinho sobre a parte dos gráficos né vimos ali um pouquinho sobre como funciona a toda a estrutura da sua página inicial aqui né do app mas agora vamos direto aqui para para outras funcionalidades que na minha opinião são infinitamente importantes tá primeira coisa nós temos que entender o gráfico tá aqui vocês já viram o que que nós podemos colocar né quais são os indicadores que a gente pode colocar né como a gente pode operar aí aqui embaixo no canto esquerdo inferior nós vamos ter aqui a boleta né como você pode operar como você pode fazer as suas operações né de uma forma bem simples bem fácil né e bem didática é mas como você vai por exemplo montar uma estratégia de execução né porque vamos supor que você cai aí cai a internet e você precise encerrar a sua operação que estava pronta você não tem internet não tem como falar com seu assessor não tem como encerrar aquela operação e agora bem as estratégias servem para isso elas vão basear né um loss e um game a partir desses dessa estratégia que já foi feita né foi elaborada por você e após você colocar em execução o seu trade está totalmente tranquilo mesmo se a sua internet cair tá não vai fazer diferença tá então vamos lá e estratégias eu vou clicar e aqui embaixo ó tô rodando tudo aqui para baixo tá vendo eu tenho aqui ó várias e várias estratégias que que eu posso fazer com essas estratégias aqui eu posso simplesmente criar uma estratégia e aí peraí vamos lá tá aqui ó criando estratégias né eu estou utilizando né essa operação aqui por exemplo dólar mas eu vou mudar aqui porque agora vou usá-la ali por exemplo em uma ação né no caso da prigo né vou colocar aqui ó prigo 3 tá vamos utilizar a média a métrica de tics obviamente e cada tics de uma uma ação vale um centavo né então a ação ela sobe um centavo ela cai um centavo até ela formar reais tá então podemos inclusive inclusive aqui ó encerrar a ordem OCO a partir de um horário né ordem OCO significa uma ordem que ela tem uma execução de compra e venda já pré-estabelecida então eu posso inclusive colocar um horário mas eu não vou fazer isso porque isso é um pouco perigoso eu posso às vezes estar comprado passar o horário e infelizmente a operação é se eu encerrar a ordem OCO eu fico com uma ordem aberta a seco então não posso fazer isso então vou colocar aqui uma quantidade aqui ó 100% vou executar sempre 100% o meu game lembra eu estou colocando tics se eu vim aqui e eu trocar por financeiro por exemplo tá eu estou falando de reais não estou falando de tics se eu colocar o tics eu estou colocando a partir de quantos centavos eu quero executar né então tem que lembrar isso tá então se você colocar aqui o financeiro é fácil e é muito prático porque você consegue identificar né mais fácil visualmente o que você pode ganhar o que você pode perder vamos supor que eu queira perder que eu quero ganhar perdão né tô falando a parte de quem 150 reais e eu estou disposto a perder né 50 reais reais tá eu troquei 51 vamos lá 50 reais o meu stop offset que que é isso é que significa que ele vai procurar às vezes uma venda ou uma compra né para encerrar minha posição não às vezes no preço que eu coloquei mas um pouquinho acima um pouquinho abaixo então 30 se eu colocar aqui um stop set de 30 estou dizendo que são 30 centavos tá então eu vou colocar aqui o 5 ele vai procurar 5 tics na para poder encerrar essa operação tá então agora eu tenho um game tem um nós sei a quantidade que eu quero comprar sei a quantidade que eu quero vender tá então basicamente é isso ok então a estratégia está executada tá tudo pronto vou salvar a estratégia aí agora eu vou procurar a nossa estratégia chamada prio 3 cadê vamos procurar ela prio 3 tá aqui eu vou comprar um lote de 300 ações então eu vou executar aqui uma compra a mercado pronto coloquei a estratégia e tá ali gente ó a estratégia tá pronta eu tenho aqui ó botar aqui no gráfico de 15 minutos para a gente poder ver um pouco melhor lá onde eu comprei a ação onde está o meu stop onde está o meu game e olha só que eu vou fazer eu vou sair aqui tá do do app ó vou encerrar aqui vou abrir o app aqui de novo tá abri aqui o app vou aqui para o início agora ó gráfico e olha só eu fechei o app voltei e a minha ordem tá ali o stop está ali a a ordem limite lá em cima para poder dar o game então esse tipo de operação ele me traz um pouco mais de segurança de segurança caso a minha internet caia ou caso aconteça alguma coisa tá isso protege a minha operação protege todo o meu investimento então eu indico muito a vocês aprenderem a criarem essas ordens de OCO né essas estratégias aqui para que vocês possam executar as operações aqui pelo telefone celular e se por acaso ainda ficou alguma dúvida manda para gente porque ainda tem a parte 3 a parte 4 ainda para poder gravar explicando todas as funcionalidades aqui que a gente pode ter pelo nosso app tá bom um abraço para vocês espero que esse vídeo tenha ajudado vocês compartilhe esse vídeo com seus amigos não se esqueça de se inscrever aqui no canal deixar o like tá faz uma diferença essa absurda aqui para gente tá bom e é isso gente um forte abraço para vocês tudo de bom e até a próxima tchau tchau E aí